Olá pessoal, a Prof está aqui na sala de aula com o Antônio Luiz e vai contar uma história para vocês hoje bem legal A semana passada a gente viu a história de quem contou o ovo Hoje a gente vai ver, adivinhe, creque Então, sou o casulo balançando em uma árvore alta O que eu serei quando sair daqui? O que será que nasce de um casulo? Nasce uma borboleta Olha que linda a borboleta, ela nasce de um casulo Sou um ovo na areia do mar O que eu serei quando sair daqui? Lembram? O que nasce do ovo na areia do mar? Uma tartaruga marinha Muito bem Sou um ovo em cima de uma árvore O que eu vou ser quando sair daqui? Quem coloca o ovo em cima da árvore é o passarinho O passarinho O passarinho Muito bem Sou um ovo na grama entre as folhas O que eu vou ser quando sair daqui? Às vezes o ovo está na grama e às vezes está escondidinho É de um bicho bem perigoso Que a gente não pode chegar perto Que bicho é esse? Uma cobra Uma cobra Muito bem Sou um ovo embaixo da água Uma cobra presa em uma alga O que eu vou ser quando sair daqui? Quem bota o ovo lá embaixo da água? Eu não achei Aqui tem uma cobra Aqui tem um peixe de rodão Aqui tem peixe de pequenininho É, isso aqui vai ser um girino O girino depois vira um sapinho Que também nasce do ovo Sou um ovo branco Para que todos possam ver O que eu vou ser quando sair daqui? Quem nasce do ovo branco? O ovo? O pintinho O pintinho Então o pintinho nasce do ovo O sapinho nasce do ovo Não O peixe do ovo vai ser o ovo Quem mais nasce do ovo? O ovo 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 A cobra nasce do ovo Quem mais nasce do ovo na árvore? Um passarinho Um passarinho E quem nasce do ovo na areia do mar? É uma O ovo O ovo Uma tartaruga Uma tartaruga E esse aqui é um ovo? Hã? Isso é um ovo, pessoal? Não, é um casulo Quem nasce do casulo é a? Mamãe Borboleta Muito bem, pessoal Espero que vocês tenham gostado da história